O que aconteceu, gol, gol, gol! No meio da rua, que paulada! De muito longe, ô goleirão! Tá sem marcação Que bolão do Firmino Lallana Pegou na trave e entrou Gol Você já sabe, ele vai avançando Dividido e a bola tá solta Roberto Firmino Lallana E guardou Gol Essa é uma marca importantíssima É o seu gol de número 200 E já tem gente pra ajudar Tem que aproveitar a chance E é gol Gol Por enquanto ele tem 100% de aproveitamento Guardou todas as finalizações que tentou E aí E aí E aí